Essas úlhimas instruções terão agora o teor institucional. Nonagésima terceira instrução do aprendiz maçom. A Bíblia e a maçonaria. Venerável Mestre diz. A primeira epístola de São Paulo aos Coríntios diz E se eu falar dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, é quanto se sabe. E se eu tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou. Nada. Nos ritos que o adotam, o livro da lei representado pela Bíblia somado ao esquadro e o compasso, constituem os paramentos da loja, que estão postados no altar. Dos juramentos, geralmente, no centro do Oriente ou do Ocidente. Primeiro Vigilante diz. No vigésimo primeiro landmark da classificação de Mack consta que vê a indispensável existência no altar de um livro da lei, o livro que conforme a crença, se supõe conter a verdade revelada pelo grande arquiteto do universo, não cuidando a maçonaria de intervir nas peculiaridades de fé religiosa dos seus membros, esses livros podem variar de acordo com os credos. Enquanto que na Constituição do Grande Oriente do Brasil, GOB, no seu item oitavo, do artigo R diz, são postulados universais da instituição maçonica, a manutenção das três grandes luzes da maçonaria, o livro da lei, o esquadro e o compasso, sempre à vista, em todas as seções das lojas e corpos. Por exemplo, consta do brasão do rito Adoniramita, o livro da lei que deve sempre estar presente, em conjunto, com o cordeiro, a cruz e os sete selos. O livro da lei representa o código moral que individualmente cada integrante respeita e segue, que pode ser entendido como a filosofia que cada um adota, sendo enfim, a sua fé. Que governa e anima, em busca do próprio crescimento espiritual. Segundo o vigilante diz. A parte relativa à história constante da Bíblia é muito interessante, pois se refere 1, 1 desde a criação do mundo até a previsão de seu fim no Apocalipse. 2, 1 da lei de Italião imposta por Moisés, até a lei de amor trazida por Jesus, e assim, demonstrando que tudo é nela registrado para a eternidade. A Bíblia é dividida em dois principais grandes capítulos, os Velho e Novo Testamentos, que correspondem respectivamente às eras antes de Cristo e depois de Crito, de Cristo, sendo o Velho Testamento constituído por 46 livros, enquanto o Novo Testamento é composto por 27 livros. Os livros do Antigo Testamento, que foram escritos em hebraico e traduzidos para o grego, representam a aliança de Deus com o povo hebreu de Abrão, Isaac e Jaco e estes 46 livros estão divididos em históricos, doutrinários e proféticos. Os livros históricos são Pentateuco, Josué, Juízes, Samuel, Reis, e outros. O Pentateuco, que em hebraico significa cinco livros é chamado Toráistoé, a lei que foi escrita por Moisés, contando desde a criação do mundo até sua extinção, Smorte, e estes cinco livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronâmio. Orador diz. O livro de Josué relata a conquista da terra prometida, Scanaan, e sua distribuição em tribos, as doze tribos de Israel, cujos nomes eram os dois filhos de Jaco exceto José que viveu no Egito. O livro de Samuel relata acerca dos reis Saul e David, enquanto o livro de reis se refere à história do rei Salomão e às invasões babilonicas. Nos livros doutrinários encontram-se salmos, provérbios, eclesiastes, sabedoria e outros, sendo que os salmos são uma coleção de poemas sagrados, compostos por vários autores, onde se destaca o rei David, pai de Salomão. Os livros proféticos são de autoria de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e Joel entre outros, onde basicamente, estão registradas as principais profecias dos missionários israelitas. Secretário diz. O Novo Testamento compreende vinte e sete livros, a saber, cinco livros históricos, de Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, vinte e um livros doutrinais ou epistolares, sendo, v catorze de Paulo que são chamadas epístolas paulinas ou pastorais, e os sete restantes são chamadas de universais, e foram escritas por João, Pedro, Tiago e Judas. Um profético, v o Apocalipse, que em grego significa revelação, e que foi escrito por João Evangelista na ilha de Pátimos, entre os anos 70 e 95, aproximadamente. Guarda, sou o cobridor, o diz. Seria interessante citar que quando da participação do Vieira, o trabalho apresentado pela augusta e respeitável loja simbólica Graal do Ocidente, continha sobre o tema. O livro da lei ou Bíblia para os maçons, representa. 1. E a sabedoria de Deus, do grande arquiteto do universo. 2. Palavra escrita de Deus. 3. E a inspiração de Deus. 4. E a luz da humanidade. E ainda que. O maçom deve ter a Bíblia, o Tora, o Alcorão, ou o que se lhe determina o rito, como símbolo da espiritualidade e de conduta de vida, pois por ela, e somente por ela, é que se sabe como proceder no viver, para em seguida a vida, poder ser julgado por Deus. Na iniciação é prestado juramento sobre o livro da lei, sendo que é para Deus que é prestado esse juramento, prometendo cumprir sua vontade. Assim, tendo como um dos exemplos dentre os ritos praticados, poder-se-ia citar que consta do ritual do grau de aprendiz do rito a do iramita, que o livro da lei deve sempre ser aberto pelo amado irmão orador no Evangelho do apóstolo João, em seu capítulo 1, versículos 6 a 9, que transmitem a magnífica mensagem. Venerável Mestre diz. Verso 6. Vouve um homem enviado por Deus que se chamava João. Verso 7. Veste veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Verso 8. Dele não era luz, mas veio para que desse testemunho da luz. Verso 9. Ver a luz verdadeira, que alumia todo o homem, que venha a este mundo. Finalmente, caberiam os votos de que, no Oriente Eterno, ininterruptamente, ilumine a todos, e que o amor e a graça do grande arquiteto do universo estejam sempre nos corações. Querido irmão, você gostou desse conteúdo ou deseja aprender algum tema específico sobre a maçonaria? Se sim, comente aqui abaixo o que você gostaria aprender junto com a gente, faremos um vídeo com maior prazer. Não saia sem deixar seu like, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, ou homens bons em homens melhores. Obrigado por estar aqui, se inscreva no canal Trilha Maçônica, e entre no grupo VIP no Telegram para receber materiais gratuitamente toda semana, link na descrição, e ainda compartilhe esse vídeo com um amigo, pois lembre-se que juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição e clique no link do nosso treinamento e também se desejar, adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço e que o grande arquiteto do universo ilumine sua caminhada. Até breve!